eu já fui em várias imersões eu acho que eles dão esse é muitas voltas para direcionar o conteúdo eu vou levar direto ele chega ele pô o que ele entregou de manhã que já pagou metade do meu investimento já só de manhã principalmente na base financeira e gerar lucro porque uma empresa que não gera lucro ela faz função social nenhuma você tem um faturamento que você já superou um milhão de reais no ano e o dinheiro não sobrou bem você tá vendo aqui que eles estão fazendo exercícios das dores financeiras você tem empreendedor aqui que fatura um milhão por ano você tem empreendedor aqui que fatura 700 800 mil por anos mas você tem empreendedor de 10 milhões por ano 20 milhões por ano levando eu te admiro para caraca tudo que você mostra na internet eu te sigo já algum tempo tá aqui próximo de você ontem e hoje para mim foi assim uma realização de um sonho porque eu achava que era só um mito que não tava próximo de mim é porque ele é real né ele tem presença na parte física não só no digital e ele tem uma caminhada muito grande a gente tem uma experiência muito grande que a gente tá buscando para trazer para o nosso negócio olha para mim é bem difícil falar porque eu tava completamente fechada achando que eu sabia de tudo e eu não queria escutar outra pessoa aí o Matheus veio falar do Evandro eu falei tá eu vou escutar a hora a hora que ele falou comigo minha mente completamente mudou sério desde cartão de crédito vida pessoal relacionamento na empresa ele mudou minha vida do chão até no topo tô muito feliz com esse acompanhamento dele eu quero agradecer primeiramente o Matheus né porque ele que achou tudo escondido que a gente tava com outra empresa a gente vai fazer a gente já tá na merda da nossa vida tá melhorando em quatro mesmo olha isso aí vamos embora melhor coisa que eu fiz na vida então se eu tivesse tido um mentor a dois quatro cinco anos atrás eu provavelmente estaria muito mais lá na frente mas tudo tem seu tempo então Evandro muito obrigado e por tudo vão ficar rico com manual de lado braço você não vai mais ficar se fudendo porque cada vez que você fizer isso não corrigir é mais um imposto que você paga na sequência ó quando eu vendi Célia o Alphacom a primeira vez eu recebi cinco milhões de reais a primeira coisa que o contador fez foi me dar guia eu fui no banco do Brasil com a guia na mão e entreguei a guia a porra do caixa ficou com a cara me olhando assim e quem tava atrás da fila tava olhando porque eu tava querendo pagar porra do que eu queria me livrar do imposto porque não é cinco que é meu não é meu porra dos cinco tira o imposto aí é o que aí é meu eu tenho que ter um mentor que tenha passado pela trajetória ele sabe as dificuldades que eu passei que eu estou passando e que eu vou passar e o Evandro é o Evandro né um cara direto ele fala o que tem que falar não vai passar a mão na cabeça só para vender um curso fazer aquilo tiver que te xingar ele vai te xingar o principal insight que eu tive nesse final de semana já veio desde a sexta-feira na reunião com os mentorados só que ali já valeu a minha vinda para cá ele disse que eu teria que perder a minha síndrome do empreendedor você vê que a mentalidade das pessoas que estão aqui não é que ela seja a melhor mas com certeza ela é diferente são pessoas que buscam algo a mais eles não estão na hora do carnaval estão focados aqui melhorar seu próprio negócio eu vou te mano se eu não se eu não resolver isso vocês sendo competente eu pago os 500 mil do seu bolso eu tenho essa merda no nubank então eu não tô aqui por grana eu tô aqui para resolver grana consequência no trabalho bem feito eu não comecei aqui ontem porra eu não tô no meu final de semana aqui deixando meu filho em casa de oito anos à toa não então a gente tá brincando mas eu sei da gravidade do negócio